Ele não tem os posteriores e superiores, né? E ele também, os inferiores estão tudo curtinhos, né? Mas esse aqui não registrou. Mas você já inserou? Estou inserando. E esse aqui está mais fácil de... Deixa eu ver se dá para resolver. Mas estou aumentando ainda. Está vendo? Falta detalhes. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você está que nem eu estava no começo, dá para ver. Você está com receio de aumentar. Você está com... Eu também tinha esse... Eu vou falar assim. Você está com medinho de aumentar demais. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nesse ano. Cara, não tenha medo de aumentar a admissão. Não tenha medo. Pode pôr volume, pode... Cara, não tenha medo. Pode pôr volume, pode pôr tamanho. Que vai ficar bonito e vai ficar resistente. Entendeu? Então, assim, não fique com medo. Eu vou tentar... Não, conservador não. Vou fazer o trinco ficar bonito. O cara já vai ter que gastar dinheiro. A cerâmica é o mesmo preço. Se for um incisivo de sete ou se for de nove, não paga mais caro nem mais barato. É a mesma coisa. Você vai ter que ter o mesmo trabalho para moldar. O mesmo trabalho para cimentar. O mesmo trabalho... É a mesma coisa. Você entende que é a mesma coisa? Só que é mais fácil com a coroa ali de onze no futuro, você diminuir para nove, para dez, do que você fazer com oito. Não tem como aumentar para dez. Entendeu? Ah, mas ficou grande. Cara, calma. Depois a gente usa uma semana, um mês, volta. Ah, eu quero desgastar um pouquinho. Então, a gente desgasta um pouquinho. Desgastar um pouquinho é mais fácil do que querer acrescentar, entendeu? Então, assim, não tenha medo de pôr o dedo. Põe o dedo para aumentar, bicho. Meus pacientes, às vezes, todo mundo reclama no começo. É muito comum. Ah, eu achei que ficou meio grande, né, doutor? Falei, ó, meu amigo, você não é que ficou grande. O grande é sempre uma coisa relativa. O grande é só uma coisa relativa. É, como assim? Ué, por exemplo, você acha a Torre de Brasília grande? Ah, ela é grande, é. Mas ela é a sétima maior do mundo. Perto da Torre Eiffel, ela parece uma miniatura. Então, o grande é uma relação. Então, você está comparado, você estava assim, vai aparecer dente. Agora está aparecendo dente. Tira uma foto dele com os dentes tão bonitos. Ó, olha só essa foto. Esquece o rosto da pessoa. Olha a boca. Essa pessoa está com compulsões bonitas ou não está? Cara, está lindo. Então, velho, até para a gente ficar bonito, a gente demora um pouco a entender. Depois que você fica bonito, duvido. Vamos dizer o seguinte? Fica um mês assim. Se você quiser diminuir depois desse mês, eu diminuo. Só que não tem como voltar atrás. Não tem como acrescentar de novo. Diminuir, eu diminuo. Então, eu prefiro errar para mais do que errar para menos. E aí, isso ao longo desse tempo todo que eu faço reabilitação, foram raros os momentos que eu tive que diminuir. E já teve caso, eu avisei. Eu vou diminuir. Se você não gostar, você vai ter que pagar de novo. Se está claro isso. Ela está raro. Eu quero que eu diminua. O que aconteceu? Falei de novo. Entendeu? Porque ela via as fotos do antes, viu a foto do dente maior, viu a foto do dente menor. Quando ela comparou os três, ela não falou o que é dente maior. Mas, claro, já tive casos que a gente teve que diminuir. Eu diminuí, a pessoa ficou feliz. Está tudo bem. Só que a minha preocupação não é só estética. A gente tem função tranquila. Eu quero ficar sobrando. Se é para aumentar 8 milímetros, eu ponho 8,5 e deixo sobrando meio, porque vai desgastar ali. Mauro de ajustar, tira ali. Entendeu? Então, não é que eu vou fazer encerramento, Luiz. Não tenha medo, não. Mete, encerra aí. Mete, põe volume. Põe o dentão. Segue a tabela lá. 9 milímetros. Põe 9,5. Põe volume. Põe tamanho. Você vai ver os dentes. Põe o dentão para aparecer. E eu acho que isso acontecia muito comigo no começo, porque eu estava sempre conservadorzinho. Agora não. Põe o pau. E hoje ainda tem a vantagem de você fazer o mock-up e mostrar para o paciente e ver se ele quer fazer ou não. É, ué. Então, você põe para cima. Porque no mock-up é mais fácil você tirar do que aumentar. É.